Feirão Novo Mundo Você já se deparou com algum demônio? Infelizmente sim e infelizmente fui mal sucedido. Eu recebi uma macumba na frente da minha casa. Subi, peguei água benta, rezei o creio e meteu um bicudão. Dei uma bica e mandei para o outro lado da rua. Hoje, após o programa do Ratinho, tem de noite. Eu acho que ele não consegue lutar contra isso. Vamos ajudá-lo. Eu prometo. Estou aqui para ajudar você. Juntos e ajudá-los ele. Tá bem? Desculpa, Marisa, eu tinha que pegar esses papéis. Quer um café? Eu peço a Andrea. Não, não, não. Não? Não. Não, não chame ela, por favor. Eu quero falar dela. O que houve com ela? Houve que eu ontem a encontrei no escritório do Luiz. E ela já tinha dito que ia ao dentista, se lembra? Sim. Ela me contou que tinha ido se consultar com ele, uma coisa assim. Não, isso é mentira. Ela não foi consultar nada. Eu suspeito... Não, não. Melhor. Tenho certeza que a Andrea tem um romance com o Luiz. Oi, Luiz. Eu vim para saber se você pensou sobre a proposta que eu te fiz. Eu não posso perder muito tempo. A verdade é que eu estive muito ocupado com outras coisas e eu não tive tempo para analisá-la. Quer dizer que não vai mudar o testamento do meu pai? Mariana, entenda que isso não é possível. A princípio, teria que se provar que o Sr. Fernando já estava muito mal, sem pleno uso de suas faculdades, quando decidiu redigir o Novo Testamento. E por que nós não provamos? Porque mesmo que consiga um atestado médico em que conste que o seu pai padecia de insanidade mental no momento de redigir o testamento, qualquer pessoa, a Branca ou o próprio Carlos, que é o médico dele particular, podem testemunhar que ele não estava louco. Eu não sei, mas eu preciso resolver isso já, porque tenho que dispor do dinheiro da herança. A grande novidade é que o seu detetive está me chantageando. Detetive, que bom que chegou. Mariana me contou que você ia voltar. Vem comigo, ela está esperando a gente. Ela não está lá? Não, ela está logo ali. Só que a gente tem que ir de carro, tá? De carro? É, de carro. Não, Marisa. Eu não acho que a Andrea tenha um romance com o seu marido. É verdade que não tenho nenhuma prova. Mas tem uma coisa que não falha em nenhuma mulher e se chama intuição. É. Quando eu entrei no escritório do Luiz, os dois ficaram tensos. Oi. Mas, o que está fazendo aqui? Naquele momento, eu não o suspeitei de nada, só depois. Você se lembra do famoso anel? Você se lembra? Eu encontrei jogado no escritório, Isabela. O anel que ele tinha dado a tal... Sim, a tal aventura, Isabela. Claro que ele inventou uma história de que a mulher mandou por um empregado, mas isso é mentira. Estou convencida de que o Luiz deu o anel a Andrea. E quando ela foi ao escritório, discutiram pelo anel e ela jogou no chão. Marisa, acho que está se deixando levar pela imaginação. Não, não, não. Eu não estou louca, Isabela. Eu vou fazer uma pergunta. Sabia que a Andrea tinha um romance com o Luiz? O que aconteceu? Se nos amamos tanto... Como vejo nos seus olhos, nos seus beijos... Por que nos separamos? O que aconteceu? O que aconteceu? É, o que aconteceu? Aconteceu a Isabela. E aconteceu o que? Você mentiu, Carlos. Sim, eu sei que eu menti. Eu juro que eu não sei o que fazer para você me perdoar, Fernanda. É que não se trata disso, Carlos. Olha, eu até te perdoo. Mas é que agora eu não posso voltar com você. Mas por que não, meu amor? Por que? Nós dois já sabíamos que a gravidez da Isabela foi uma mentira. Foi mentira dela. Ela mentiu para nós dois. Tá, mas você mentiu para mim também, Carlos. Porque enquanto eu estava me iludindo com você... Enquanto eu estava inventando desculpas bobas para ver você, para ficar com você, para ficar junto... Acabou que você tinha uma relação formal com ela. Sim, eu reconheço, foi inconsequente. Eu não tive coragem de terminar com a Isabela. Naquele momento. E também não tive coragem de dizer a você. Porque eu tinha muito medo de te perder e não sabia como ia reagir. Olha só. Nós dois nos perdemos. E eu digo, nos perdemos porque eu também perdi você. E isso me dói muito. Porque eu não queria te perder. Eu também não quero. Mas não se trata disso, Carlos. Acredite que eu morro de vontade de estar com você. E para mim seria mais fácil me fazer de louca e fechar os olhos e deixar você me beijar e me abraçar e eu ter o seu carinho. Mas não é assim. Porque eu não posso mais confiar em você. Fernanda, por favor. Carlos, é que eu não posso confiar em você. E eu tenho muito medo porque eu penso no futuro e... Mas por quê? E eu acho que toda vez que eu te olhar nos olhos, eu vou ficar pensando que talvez você esteja dizendo mentiras como antes. Eu te amo. Do fundo do coração. E eu juro que... Eu prometo, eu juro que nunca mais eu vou magoar você na minha vida. Por favor, confie em mim. É que você já me magoou, Carlos. Confie em mim só mais uma vez. É sério, eu não estou fazendo uma reclamação nem nada. Eu estou falando numa boa, eu estou dizendo o que eu sinto. Para mim, o nosso romance, o nosso namoro, o que havia entre nós dois era bem legal. Eu sei. E foi uma das coisas mais bonitas que me aconteceu na vida. E eu lamento muito, mas a gente se perdeu. Não. Espera. Atendi uma ligação muito importante. Você tem uma reunião com os publicitários em 45 minutos. Ah, eu tinha esquecido completamente. Desculpe te deixar, Marisa, mas não posso faltar a reunião. Não se preocupe. Eu já vou indo. Bom, então, não toma conta de tudo. Qualquer coisa, liga para o meu celular. Tchau. A Marisa nem sequer se despediu de mim. Com certeza está desconfiada. Estou vendo que não há jeito de fazer você voltar atrás. É tão intransigente quanto Amélia. Pode dizer o que quiser, mas a minha decisão é a mesma, minha irmã. Eu não vou permitir que a minha filha continue vendo esse rapaz. Faço isso pelo bem da Fernanda, entenda isso. O quê? Eu o quê? Estão falando de mim, não é? O que foi? O que foi? O que foi? É aqui que a Mariana está. Espera aí. O que você... O que que... Espera aí. Mariana! Mariana! O que que está acontecendo? Você realmente não sabe? Olha, primeiro disse que íamos falar com a sua esposa. Me trouxe aqui, ficou dando voltas e voltas. E olha onde me trouxe. O que quer? Que você deixe minha mulher em paz. Olha só. Acho que tudo isso é um grande mal-entendido. Não, 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 não. Não é nenhum mal-entendido. Você está chantageando a minha mulher. Chantageando? Não, não use essa palavra, é muito feia. Olha, eu simplesmente estou falando com ela para negociar. Uma negociação, nada mais. Uma negociação sob ameaça. Uma negociação em troca de muito dinheiro, né? Hein? Vocês dois acham que eu não conheço vocês? Papai, eu não sou boba. Eu escutei direitinho o meu nome. O que estavam falando? Um, dois, três... É, filha, a gente estava falando de você, mas... Sabe que eu nem lembro mais o que era? Papai, não faz isso. Me desculpe interromper, Madre. O que foi? Mas querem falar com a senhora. Eu já vou, irmã. Sim. E aí, pai? O que aconteceu? Por acaso você não confia mais em mim? Fernanda, o que você disse não faz o menor sentido. Como não? Além do mais, não fala assim comigo. Você nunca falou assim. É difícil entender que eu não estou me sentindo bem. Não, pai. E é exatamente porque eu te entendo que eu quero te ajudar. Sério, e eu acho que o melhor é a gente marcar uma hora como psiquiatra. Eu não estou louco, Fernanda. Papai, calma. Eu não estou dizendo isso. Acontece que eu conversei com o Carlos e ele acha que... Mas não importa o que o Carlos acha, nem o que ele diga. Você não vai voltar a vê-lo. Eu não quero que fale com ele nunca mais. Para a informação chegar sempre fresquinha para você. Nossa equipe.